Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim ensinar mais uma das minhas receitas e desta vez é uma sobremesa deliciosa de abacate Tem abacate aí na sua casa? Eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa de verão maravilhosa Vou fazer um mousse que é para a família inteira se deliciar com essa sobremesa Maravilhoso para esse verão que estamos passando e simples e fácil de fazer Vamos lá? Para essa receita você vai precisar de poucos ingredientes Eu tenho aqui um abacate Eu já vou adicionar ao liquidificador É um abacate médio Não precisa ser muito grande E eu tenho aqui também uma caixinha de creme de leite E uma caixinha de leite condensado Olha só, nós vamos bater todos esses ingredientes E depois, enquanto estiver batendo, eu vou adicionar um pacotinho de gelatina incolor Olha só, gente, como que ficou Já bati um pouco aqui, olha como que está nosso creme Eu vou bater mais um pouco E aí eu vou adicionar a gelatina Bom, olha só, gente Bati o nosso abacate Você vai precisar de uma forma E essa forma pode ser de silicone, pode ser de vidro Ou pode ser assim como a minha Vou adicionar aqui um pouquinho de óleo E vou espalhar todo esse óleo aqui, olha Nessa forma Espalhar todo aqui, olha Bom, olha só Já inserrei com um pouco de óleo E agora é só despejar o nosso creme Olha que bonito, gente Aqui, olha, vou espalhando aqui, olha Olha que legal Isso aí, se você quiser fazer duas receitas Também vocês podem fazer aí na sua casa Olha só, gente Coloquei aqui na forma Vou levar para a geladeira Vou esperar de 40 minutos a 1 hora Ou até firmar o nosso creme E volto para mostrar a vocês como que ficou Olha só, pessoal Ficou pronto nossa sobremesa de abacate Olha só Para esse verão é perfeita Deixei 40 minutos no resfriador E ficou firme como vocês estão vendo Vou cortar um pedaço aqui, olha Para mostrar para vocês Como que é espetacular essa sobremesa Olha só Aí eu decorei aqui com uns pedacinhos de abacate Mas aqui, você pega aqui Olha que maravilha de doce Então é isso, pessoal Façam essa receita Compartilhem esse vídeo E me digam o que acharam Valeu!